Vou te fazer uma pergunta. O que a educação significa para você? Eu tinha uma ligação, um interesse muito grande com aprender, com pesquisa. Eu sempre pensei muito, eu sempre questionava tudo muito. Uma formação de caráter, de respeito, de ética. Educação você começa dentro de casa mesmo, você tem a casa, a escola só é um cumprimento. Mas a escola, você vai viver grande parte da sua vida ali dentro. Até onde você é capaz de ir buscando conhecimento? Escola, antes eu achava ela bem chata, porque era sempre a mesma coisa que a gente fazia. Mas aí a chatice acabou quando Estela mudou de escola. É porque ela detesta ficar parada. Quanto mais coisa para fazer, melhor. E a nova escola segue esse mesmo ritmo dela. Tem várias coisas que a gente faz, tipo, tem os clubes e tem as eleitivas. E também a gente fica trocando de sala, ou seja, não é sempre a mesma sala. E cada sala é um pouco diferente. A sala de espanhol tem várias bandeiras de pais espanhóis. É bem legal. É legal, principalmente por causa da arte, que é a coisa que ela mais gosta. Eu quero ser ilustradora, tanto de livros ou de sonho em quadrinhos. E eu estou querendo aprender outros tipos de coisas. Uma tia da minha mãe, ela está tentando me ensinar a fazer aquarela. Aqui em casa, a gente sempre procurou orientar nossas filhas, assim, de pensar desde pequenininha o que elas querem ser para o futuro e aquilo que elas podem oferecer para o mundo também. Oferecer para o mundo algo melhor. Mas o que de melhor está sendo oferecido para o aluno? Foi por isso que Estela mudou de escola. Ensino de qualidade deveria ser a regra para todas as instituições. Um reflexo disso está nos números. A taxa de analfabetismo no Espírito Santo é de 6,2% entre crianças de 7 a 9 anos. Apesar de, nessa faixa etária, a frequência escolar ser de quase 100%. Já entre adolescentes de 15 a 17 anos, a frequência cai para 83%. Realidade? Contradição? A maneira de ensinar faz toda a diferença. E o aluno sempre faz aquela pergunta, professor, para que eu estou aprendendo isso? E essa pergunta é uma pergunta honesta, que deve ser respondida com honestidade. O professor não pode responder, está no currículo, você vai ter que aprender, ou cai no neném, você vai ter que aprender. Você tem que ter essa noção macro, não é? De como lidar com uma sala de aula repleta de pessoas, com 40 pessoas dentro, e 40 indivíduos de cultura diferente, de formação diferente, de sexualidades diferentes, de religiões diferentes, de etnias diferentes. Com certeza. Eu acho que a escola, a gente precisa quebrar com aquela coisa mesmo de muros da escola. A escola não tem muro. A escola é a própria sociedade. Esse é o nosso papel. Nós vamos ensinando justiça, respeito, tudo que a gente puder complementar a formação da família, desse lado de civilidade, a gente procura fazer com o dia a dia da gente. É por isso que aqui em Araguaia, distrito de Marechal Floriano, as crianças aprendem desde cedo a amar tudo o que a escola oferece. Porque estudando eu vou conseguir fazer coisas melhores. Dependendo até do que eu vou fazer, eu posso inventar alguma coisa que pode mudar o mundo. E Laysa já começou a fazer isso. Ela é apaixonada por cálculos. Acumula boas notas e uma medalha após outra em Olimpíadas de Matemática. A mamãe, orgulhosa, incentiva, ajuda e pega no pé. O que você fez na escola hoje? Como foi a sua aula? Você fez prova? Você fez trabalho? Amanhã eu tenho o quê? Funciona bem. Tem dado certo. De vez em quando, quando não tem, assim, que tipo, não fica dever de casa e tal, aí eu já estudo para o OBMAP e se sobra um tempo eu leio, então eu não estou em montagem, o granito. Quantas páginas ele tem? Eu acho que é 500. Se deixar, não. Se deixar, ele começa de manhã cedo e vai noite adentro até... Mas ele fica em cima ali, ele quer ver a coisa pronta, entendeu? Eu gosto de inventar coisa, mexer com eletrônica, montar robôs, essas coisinhas. E são milhares de fios, dezenas de parafusos. Aquilo que normalmente iria para o lixo, para Guilherme, é fonte de inspiração. Eu vou montando, aí eu monto ela e desmonto. Para reutilizar as peças, como serve mais, eu vou usar para montar outra coisa. E isso sim é que é ser um professor pardal de verdade, viu? Mas claro que nada vem de graça. Tudo é resultado de muito estudo. O que eu estou estudando agora pode me ajudar no futuro, na minha profissão, o conhecimento que eu estou adquirindo serve. E aqui, a família toda é muito envolvida. E a mãe aqui é meia chata, cobra bastante. Mas isso ajuda muito, né? É, ajuda bastante, mas assim, cobro bastante também, porque para garantir um futuro bom para eles, tudo depende da educação, né? E família e escola têm que estar aliadas. Eu acredito, nós já vimos muitas crianças crescerem, mudarem a realidade da vida delas por causa da escola. Isso ajuda a conhecer gente, conhecer lugares, conhecer culturas. Mesmo sem sair de onde você mora. É legal, assim, porque você sabe que o que você vai fazer agora vai refletir no seu futuro e você vai conseguir fazer uma coisa melhor. É isso aí. E no episódio de amanhã, vamos fazer uma justa homenagem à pessoa que é fundamental na formação de todo mundo. O professor. E quando eu tive a minha primeira aula de filosofia, eu olhei para ele e falei, nossa, eu quero fazer isso que ele faz. Essa professora, ela fazia a gente viajar no tempo. E quando eu tive a minha primeira aula de filosofia, eu acho que ele fazia a gente viajar no tempo. E se a gente viajar no tempo, eu quero fazer isso que ele faz. Legenda Adriana Zanotto